Agora nós vamos para o norte do estado, porque por lá a chuva também atingiu vários municípios, inclusive Cleiton Boi foi arrastado. Que coisa, né? Foi no Rio Itapucu, em Jaraguá do Sul. A Jade Olímpio traz todos os detalhes agora e conta pra gente aí sobre essas imagens impressionantes e também atualiza a situação das chuvas em todo o norte do estado. Como é que está a situação agora, hein Jade? Bom dia. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia, Gabriela e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Isso mesmo, imagens impressionantes feitas aqui devido às chuvas intensas aqui registradas no norte do estado, inclusive essa de Jaraguá do Sul, onde o boi foi flagrado sendo arrastado pela correnteza durante esse temporal que passou por aqui também. O caso ocorreu no Rio Itapucu, na região aqui de Jaraguá. Um radialista da região, Emerson Gonçalves, relatava a alta do Rio, Cleiton, durante essa filmagem que o boi foi flagrado sendo arrastado pela água na região do bairro Amizade. O rio onde o boi foi arrastado chegou a atingir um nível de mais de 5 metros acima do normal. Por conta desses transtornos causados pelas chuvas, as aulas da Rede Municipal de Ensino também foram suspensas pra essa quinta-feira na região. Os centros municipais também de educação infantil não devem ter expediente por conta da previsão de chuva persistente. Agora, fazendo um panorama geral sobre os municípios aqui do norte do estado, do restante dos municípios, Joinville, apesar de hoje a situação estar estabilizada, Cleiton, a realidade de ontem foi bem diferente, viu? Tivemos alagamentos nos centros e também nos bairros centrais, principalmente. As estações de monitoramento da Defesa Civil de Joinville indicaram 88 milímetros de chuva em 12 horas na cidade. Inclusive, um veículo, Cleiton, caiu em uma cratera na rua Lindóia, no bairro Glória, aqui de Joinville. Apesar de ninguém ter se ferido, a Prefeitura de Joinville informou que a Unidade Regional de Obras do Centro do Norte fez o atendimento da ocorrência relacionado ao carro, que caiu aí nessa erosão e foram mobilizados equipamentos necessários para a retirada desse veículo. Essa chuva aqui em Joinville registrou também 17 endereços com pontos de alagamento na cidade, segundo a Defesa Civil. E sem falar do desabramento que ocorreu lá no Parque Guarani, que a gente cobriu também e esteve por lá. Agora, falando de São Bento do Sul, Cleiton, mais de 300 desabrigados e desalojados. O município também decretou situação de emergência, instalou abrigo temporário para receber os atingidos pelas chuvas. Tem cerca de 80 pessoas desabrigadas e 250 pessoas desalojadas. De acordo com a Prefeitura, um abrigo também temporário foi montado no salão comunitário. Agora, falando também da Serra de Corupá, ela segue interditada. Ontem, por volta das 3h30 da tarde, ela foi interditada devido ao risco da pista ceder. E a gente atualiza também para vocês agora, ela continua também interditada. Falando um pouco agora de Araquari, a Prefeitura de Araquari informou também que as aulas da Rede Municipal de Ensino serão suspensas nesta quinta-feira, no período matutino. A Defesa Civil também de Araquari segue monitorando a situação e informou que vão manter todos os informados sobre qualquer atualização. Para encerrar aqui, Campo Alegre, a Prefeitura ajustou o trajeto do transporte escolar também. Segundo a nota, a medida se faz necessária justamente para garantir a segurança de todos. Os alunos que não forem para a aula também não serão prejudicados e terão as suas faltas justificadas. Vou fazer uma retificação aqui, durante essas chuvas intensas aqui do norte do estado. Eu disse que em caso de emergência acionar a Defesa Civil, através do telefone 190, mas vou me retificar através do telefone 199. Essas são as informações aqui do norte do estado. Eu volto com vocês. Obrigada, Jade, pelas suas informações.